Com falsas promessas, mulheres e homens embarcam para vários destinos em busca de uma vida melhor. E muitas se tornam vítimas do tráfico de pessoas, que movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano em todo o mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Mas qual é a sua definição? O tráfico de pessoas, primeiro, ele é caracterizado pelo recrutamento, pelo transporte, pela transferência, abrigo ou recebimento de pessoas. E geralmente isso se dá por meio de ameaça ou uso de força e qualquer forma de coerção. Pode ser rapto, fraude, abuso de poder e assim consecutivamente. As mulheres são a maior parte das vítimas, frequentemente destinadas à prostituição. O último dado atualizado sobre o crime em Mato Grosso é de 2018. Ao todo, 12 pessoas foram traficadas naquele ano, segundo o Ministério Público. Mas de acordo com os especialistas, os números estão desatualizados, porque a maioria dos casos ficam subnotificados. Ele é um crime invisível, de difícil identificação. Muitas vezes a vítima sequer sabe que ela está sendo explorada para esses fins. A própria questão da vulnerabilidade da pessoa acaba colocando ela numa situação que às vezes ela recebe diversas promessas, que ela vai para algum lugar que ela vai ter um bom emprego. Em abril, a Polícia Federal deflagrou a Operação Harem para o combate ao tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. As vítimas eram aliciadas por meio de fotos nas redes sociais. Entre os aliciadores presos, um é de Rondonópolis, Mato Grosso. Mas é possível se proteger desse tipo de crime? Nós sempre dizemos nas nossas capacitações, até quando nós falamos para essa rede, é que desconfiar do que é muito fácil. Não existe dinheiro fácil, não existe circunstâncias fáceis. Ninguém vai ganhar 3 mil reais por semana, entendeu? E são as promessas, tem muito cuidado com as promessas, né? A promessa com aquela menina bonita, que quer ser modelo em outro estado ou em outro país. Ter esse muito cuidado, porque nada vem fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.